Você que vai fazer a tatuagem hoje? Bota o mãe. O mãe, porque a mãe não queria matar a gente tanto, né? Acabei de postar esse bumerangue que tá cara do crime. Mãe, o Enzo quis fazer uma tatu pequenininha. Aí eu falei, tá bom. A gente tá aqui tatuando. Tem problema? Gente, meu padrasto já viu, ó. Não acredito, o Enzo lançou rápido. Pode mostrar, Woy. Pode? Mas tá louco, Woy, tô brincando com você, não. Galeras, então. Passou um dia, por quê? A minha tatuagem, gente, doeu muito. Não é meme, doeu muito, de verdade. Ai, ontem tava muito... Tô com uma bala aqui, ó. Hum, tô com vocês com bala na boca, aí é horrível. Ontem eu fiquei com a perna muito inchada, muito inchada. Vou até botar um vídeo aqui pra vocês terem uma noção. Mas é normal, gente. Eu sempre fico muito inchada. Já é de mim mesmo ficar muito inchada. Então, o meu primeiro dia pós-tatua é o pior de todos, sempre é. Porém, a trollagem não pode morrer, a trollagem não pode acabar. Minha mãe me mandou dois áudios que eu nem ouvi, galera. Eu nem ouvi pra eu ver aqui com vocês. E vão falando que vai dar o fim dessa trollagem. Porque ela tá achando real que o Enzo fez tatuagem até agora. Tinha mandado esse bumerangue aqui, ó. Que tá cara de crime pra ela. E ela mandou esses dois áudios aqui, que eu ainda nem ouvi. Cadê a tatuagem? Nem respondi, gente. Eu vou ouvir aqui com vocês. Segura o tchan. Preparada? Não. Arrigou. Não? Vamos ouvir? Não. Então agora eu vou mandar um áudio pra ela. Mãe, o Enzo quis fazer uma tatu pequenininha. Aí eu falei, tá bom. A gente tá aqui tatuando. Tem problema? Claro que tem. Desde quando o Enzo se manda pra ele poder fazer tatuagem? Enzo só tem 15 anos. Você me mandou agora. Ele tá fazendo tatuagem. Você tá maluca? Eu não autorizei a você fazer tatuagem, não, Tatiana. Eu não quero que o Enzo faça tatuagem, não. Tá maluca? Eu não quero saber de tatuagem. Enzo só tem 15 anos. Eu espero que isso seja até uma trollagem. Porque se isso for verdade, você vai arrumar um problema comigo. E eu vou ter um problema com o pai dele. Você tá doida? E eu sou que tá fazendo tatuagem. Você só pode tá de brincadeira. Você só pode tá de brincadeira. Você não vai fazer isso comigo, não, cara. Tu vai arrumar um problema pra mim danado. Tu vai arrumar um problema pra mim do caramba se manhã tu fizer tatuagem. E ele nem me falou nada de tatuagem. Só vi que ele tava com você, mandou mensagem e falou que tava. Ele não falou nada que vai ser tatuagem. Ele não é maluco. Há muitos conhecimentos já se viu fazer tatuagem sem a minha permissão. Há onde isso? Ele lá é dono do nariz dele? Ele nem se manda pra ele tá podendo fazer tatuagem. Você que você fez tatuagem com 18 anos, é a sua primeira tatuagem. Como é que você quer que a gente faz tatuagem com 15? Falta de responsabilidade, sabia? Muito irresponsável isso. Você tem problema sim. Um problema sério. Problema mesmo. Quando vocês dois chegarem aqui, vocês vão ver só. Eu não tô brincando não. Não, eu quero dobrar. Isso é coisa séria, cara. Tatuagem é pro resto da vida. Não tô gostando nada desse negócio de tatuagem. Sim, firrão. Imagina, moleque. Caraca, mas se eu tivesse de verdade te apanhando nós dois. Eu já tava morando na rua, já as barras do trem. Pô, como é que foi tua vida? Não é mãe? Mas simples tatuagem aí, deu uma merda. Hoje eu não já moro mais em casa. Dá uma olhada pra ela, gente, agora. Sim, vai lá. Mãe, mas agora não adianta chorar o leite derramado. Agora já foi. Vou te mandar até uma foto que ele fez em sua homenagem. Gente, a gente tá perdendo a noção. A gente tá. Mano. Nossa, o Trollhage é Gui, garalho. Vai ser o melhor vídeo do canal. Vai ser o melhor, mano. Gente, eu vou apanhar. E parece que ficou super realista mesmo. Parece que fez, mano. Vou mandar uma foto. Gente, tô escolhendo aqui alguma foto pra mandar. Essa aqui ficou muito boa. Essa aqui. Eu vou... Deixando claro que foi falso. Vocês viram, né? O Enzo tomou banho e assim que chegou em casa o negócio saiu. Aqui, deixa eu mostrar. Já não tá marca. Deixa eu ver assim. Aqui, ó. Saiu até. Fui tomar um banho e caiu uma gotinha de água. Saiu a caneta, esse bagulho aí. A tatuagem, né? Mas ficou bravo. Mas a gente vai enganar ela com as fotos que a gente tirou. Porque é tudo caso pensado. Então ela... Eu acho que ela vai ficar muito puta. Porque ela realmente vai acreditar. Ainda mais porque tá vermelhinho. Porque a gente fez uma linha assim. Pra não botar se fazer torto. Então parece que é sangue. Mas assim, acho que ela vai acreditar. E a gente ainda vai lá. É, é verdade. Acho que ela vai querer matar nós dois. Uma hora depois. Gente, ela acabou de mandar. Descura pra gente descurar. Vai, segura aí. Gente, descura. Mano, tá dando muito frio na barriga. Só pra falar. Ai, que nervoso. Vai. Ó, ó. Acabou de mandar aqui, ó. Aí, foca a câmera. Ai, Matheus. A gente mandou a foto e a ficha. Ó o áudio aqui, ó. Verde, enconeca aqui. Vai. Ui, nesse estúdio aqui já tá um pouquinho de calor. Caramba, eu não acredito que você fez isso, Tatiana. Eu não acredito que o Enzo fez isso. Olha, desde o dia domingo que eu tô com dor de cabeça com esse negócio dessa tatuagem, cara. Olha, eu não acredito nisso. O Enzo vai me arrumar um problema do caramba que o pai dele vai me perturbar, hein. Tá de sacanagem vocês dois. Olha. Caramba, é melhor a gente ir lá, cara. Eu te julgo, é melhor a gente ir lá. O negócio, o caldo engrossou, meus parceiros. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai arrebentar a nossa cara. Se eu não mentir ou a verdade, ela vai arrebentar a nossa cara. Só por tá fazendo essa palhaçada. Gente, a gente tá indo lá pra casa da minha mãe. Já pediu o Uber. Um minuto que o Uber tá... A gente mora no mesmo bairro, só que não mora na mesma casa. Então, tipo... Tô indo lá, gente. Apanhar, tô indo lá. Tão indo, né? Tão indo. Ih, minha mãe já tá até na rua. Você falou assim, eu só não posso apanhar aqui na rua à toa. Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Olha. Cara dela, a carinha dela. Mas é em sua homenagem, cara. Como é que você pode... Nem morri pra receber homenagem. Ué, precisa morrer pra receber homenagem? Só quando morre. Mas seu filho te ama. Não, não. Ama sim. Não, não. Não, eu vou bem, não, eu vou mal, né? Não sei não, né? Tchau, Maria. Mas os tempos são outros. Os tempos são outros. Olha o tamanho dele. Ele é maior que eu. Ele me deu um papel, eu assinei lá. Eu assinei. Eu assinei também. Pode assinar nada. Você é com o meu paradigma? O quê? É, mas você prepara o couro. Prepara o couro, que ele não vai pegar não. Ele vai te arrebentar. Pô, tu só bota sacanagem ou vê essa merda que tu fez. Pode mostrar, Maria. Pode. Anda logo, ela. Não tô brincando com você, não. Ah, você é maluco. 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 Eu tinha feito uma tatuagem. Eu já estava me preparando psicologicamente pra arrumar a tatuagem dele. Ai, que ódio. Eu ia arrancar ela. Eu ia arrancar toda a minha ira. Que você ia arrumar. Olha, eu tô desde o domingo com dor de cabeça. Ai, graças a Deus. É isso, Maria. Mas não estou tromagem. Mas a minha é de verdade. Não gostei. Não gosto desse negócio da batata da perna. Eu sabia, gente. Toda tatuagem que eu faço, ela fala que não gostou. Todas. Todas. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu já volto aqui pra casa. E assim, eu achei que ela estava até relax. Eu pensei que ela estava pior, entendeu? Eu acho que foi um desgaste mais mental. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa saga de dois vídeos aí. Se vocês quiserem que a gente faça mais desse tipo de vídeo de trollagem, vocês vão fazer o quê? Comenta lá no nosso Instagram, já que aqui não tem comentários. Deixe seu like pra gente saber que você gostou desse vídeo. Entendeu? Se inscreve aqui no canal. Ai, ai, grudou meu cabelo. Grudou meu cabelo. Se inscreve, compartilha, curte. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo aí. É nóis, parceiro. Ô, caralho. Ah, é? Não, sinceramente. Magô, magô, me magô.